Olá, eu sou o Bruno Gontinho da Oni Canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito interessante para quem trabalha com o Mercado Livre, que é a Realtrends. Quem me indicou essa ferramenta foi o Gabriel Vale. Se você não conhece ele, eu indico que siga ele no canal dele no YouTube, que é Gabriel Vale com dois L's. E é uma ferramenta que eu estou achando bem interessante. Na verdade, eu já tinha gravado esse vídeo ontem, então eu ia mostrar fazendo a inscrição e tudo. Só que o que acontece? Algumas ferramentas importantes, elas demoram um pouco, né? De ontem para hoje, só que começou a aparecer as ferramentas. Então, com isso, eu tive que pausar o vídeo para continuar esse. Só que nesse meio tempo eu deletei outro vídeo, mas também estava uma porcaria, não ficou legal. Então eu estou refazendo aqui. Eu não vou mostrar para vocês fazerem a inscrição, porque eu já fiz ela ontem e eu perdi a gravação de eu fazendo. Mas é muito simples, eu vou mostrar mais ou menos como é e vou mostrar a ferramenta aqui para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Então, bora descer para o computador que eu vou mostrar tudo para vocês sobre a Realtrends. Então, pessoal, estamos aqui na página do Realtrends, né? Ele fala que venda 25% a mais no Mercado Livre, conecte sua conta, patatinho, patatau. A grande vantagem dele é que você consegue testar ele grátis por 30 dias sem colocar cartão. Então, isso é um benefício bem legal. Eu vou fazer esse teste de 30 dias. Se eu achar que vale a pena eu continuar, se realmente estiver usando a ferramenta, porque às vezes a gente paga para nem usar, né? Eu achei ela bem interessante, mas eu não sei se realmente com o tempo eu ainda vou precisar dela sempre. Enfim, eu vou passar isso para vocês. Vou fazer um novo vídeo que com certeza eu vou estar dominando mais a ferramenta daqui a 30 dias. E vou explicar para vocês o que eu estou usando, o que eu não estou usando e se eu vou realmente ficar com ela. Só para vocês terem uma ideia aqui de preços. O preço vai variar em função do número de vendas que você tiver por mês. Então, vamos pôr aí entre 101 e 350 vendas. Quem vende até 10 pedidos por dia vai pagar 140 por mês. Depois ele não sobe muito, não. Beleza? O plano máximo é 284 para quem tem mais de 2.500 vendas mensais. Então, você vai clicar aqui, teste grátis. E aí você vai preencher alguns dados lá. É bem simples para a conexão. Eu não vou fazer porque eu já fiz no vídeo anterior e eu apaguei a porcaria do vídeo. Porque estava tão ruim. Mas depois eu pensei, pô, agora eu não vou conseguir fazer mais. Mas é bem simples, gente. Vocês vão seguir o passo a passo ali. Ele vai pedir uma autorização do Mercado Livre. Se você tiver o Real Trends aqui e o Mercado Livre na outra aba, vai dar tudo certo, tá? Então, aqui é a página inicial. Ele te fala perguntas sem responder, com quantas publicações você tem ativas, pausadas. Te dá um resumo da sua conta aí, ó. Dinheiro que você tem disponível. Performance. Perguntas por visitas. Vendas por visitas. A nossa está bem baixa, olha isso. Vendas por perguntas. Ele te mostra um panorama aí de vendas nos últimos 14 dias. Nós não estamos vendendo bem no Mercado Livre. Está bem estável, né? Chega um dia, vende 9. Logo depois, vende 1. Então, nós estamos bem estável ainda no Mercado Livre, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o painel, quais ferramentas tem e comentar o que eu pretendo usar. O que eu acho interessante, beleza? Mas eu acho que está achando bem legal por enquanto. Então, vamos aqui primeiro em... A gente tem aqui análise e gestão. Vamos primeiro em análise e vamos ver os indicadores aqui. É aquela página inicial, na verdade, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Aqui em indicadores. Concorrência. Esse aqui é bem legal. Ele te deixa... Aqui, ó. Você quer seguir mais concorrentes? Eu posso vir aqui, ó. Na verdade, aqui apareceu para mim antes para eu incluir três. Eu incluí dois que eu sei que vendem bem, né? No meu nicho, que é ferramentas. Incluí um parceiro meu aqui para investigar ele. Detetive Unicam, nota de olho em você, viu Pedrinha? Enfim, aí o máximo que ele deixa quando o plano é gratuito são três concorrentes para você analisar. E aí o seguinte, se eu clicar aqui, ó. Vamos ver, por exemplo, o Palácio das Ferramentas. Vem aqui, ó. Vou pegar o Palácio e o DD Máquinas. E venho comparar concorrente. Olha que legal o que essa ferramenta faz. Aqui ele só puxa a venda, tá vendo? Apesar de que está aqui no gráfico, os últimos 14 dias. Ele só puxa a venda depois do momento que você instala, tá vendo? Eu instalei, na verdade, foi antes de ontem. Não foi nem ontem, não foi antes de ontem que eu fiz a instalação. Então ontem foi um dia que ele já mediu tudo certinho. Veja só que a DD Máquinas vendeu... A trilha de maior pareça aqui no gráfico, né? Vendeu ontem, domingo, 1.584 pedidos. E o Palácio das Ferramentas vendeu 922 pedidos. Tá? Vamos ver o faturamento. Olha que coisa louca, cara. A DD Máquinas só ontem vendeu 370.595. Se ela estivesse no simples, em um dia ela desenquadrava. Loucura, cara. E o Palácio das Ferramentas vendeu só ontem 269 mil. Então te dá uma dimensão de quanto que essa galera consegue vender por mês, né? Se você pensar aqui, a DD Máquinas, que eu vi crescendo dentro do Mercado Livre, que coisa louca, né? Os caras realmente estão vendendo 370 vezes 10, 3 milhões, mais de 10 milhões por mês. Loucura, hein, cara? Só no Mercado Livre, né? Só em uma conta do Mercado Livre. Isso é muito louco. Então ele te mostra quantas publicações cada um, você e seus concorrentes, tem. Lembrando que eu só pude colocar 3 devido à limitação do plano gratuito. O percentual de produtos com venda, que é o nosso, só 35% tem vendas. Deles, 77% com venda. Olha isso. 5 mil produtos, 3 mil, 5 mil. Muito legal. Você tem um panorama de tudo, ó. Tudo que ele fez aqui, ó. Subiu a quantidade, baixou a quantidade. Você consegue ver todo o histórico de tudo que aconteceu na conta dos caras. É muito interessante. Se você clicar aqui no dia, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vamos ver aqui no dia 25. Aí mostra, ó. Então dia 25. 922 unidades vendidas. 339 publicações. Faturamento de 269 mil. Ticos deles tá bom, cara. 292. Mostra aqui os produtos mais vendidos, ó. Só no C-Premio, C-Clássico. O preço unitário. Quanto que ele faturou. Então só de barraquinho o cara vendeu 6 pau ontem. 10 mil, 10 mil milhadeirinha aqui da Skill. E aí você tem, olha aqui, ó. Broquinha da MTX. Eu trabalhava lá com ela. Só ontem eu vendeu 14 broquinhas. Ó, isso aqui. 20 máquinas de solda. Cara, 544. Mas tá barata mesmo, hein? Puts. Com máscara. Então você tem, assim, um panorama geral do seu concorrente. É uma coisa muito legal. Uma coisa muito legal mesmo. Infelizmente, na época da Ferramix, quando me importava mais isso, eu não usei essa ferramenta. Tá? Então vamos ver o que mais que a gente tem aqui, ó. Mercado. Ele te mostra... Olha que bacana isso aqui. Ele te mostra todas as categorias. Como tá a evolução dela. Olha que engraçado que a ferramenta... Eu acho que é a única que tá indo pra baixo. Engraçado, né? Aqui mostra qual que é a participação dela em vendas. Só mostra de ferramenta. Deve ser porque tu só tem anúncio lá. As outras não mostram, tá vendo? Mas olha que legal. Ele mostra quantas publicações e quantos vendedores tem em cada categoria, né? Então, acessórios pra veículo. 522 mil pessoas vendendo produto e acessórios pra veículo. Muito louco isso aqui. 74 milhões de publicações. Eu acho que ela é mais... Vamos ver se ela é mais concorrida. 500. Beleza. Cuidado, pessoal. Muita gente. Olha aqui isso. Acessórios pra veículos tem mais gente vendendo do que calçados, roupas e bolsas. Loucura. Eu achava que essa aqui era mais concorrida. Casa móveis e decoração. A festa de lembrancinhas tem menos gente vendendo. É, acessórios pra veículos é o que tem mais vendedores. Loucura. E mais anúncios também, hein? Então é bacana vocês darem uma olhada nisso aí. Mas é gratuito. Pelo menos pra 30 dias você pode baixar e ir brincando aqui, cara. Então aqui, ó. Em ferramentas, que é o meu caso. Você vê em resumo aqui. Ele já abre umas coisas bem legais aqui, ó. Por exemplo. 9% só dos anúncios, de todos esses anúncios aqui, tem vendas. 98% dos anúncios são de novos. Isso é normal, né? Aqui mostra a divisão entre clássico e prêmio. 68% é prêmio. Com mercado em vício e mercado em vício. E frete grátis que, na verdade, você fica meio hoje... Você não tem muita opção, né? Vamos ver aqui em detalhes. Mostra as palavras chamadas e buscadas. Esse aqui você consegue no mercado livre, só tá puxando de lá. Mostra um ranking de quantidades vendidas. Isso é legal, ó. Os produtos. Eu queria... É, por mês, né? Não tem como pegar assim, sei lá, por dia. Mas já tem uma noção aí, ó. Dá pra você saber o que o pessoal tá vendendo mais. Mais ou menos quantos pedidos por mês. Aqui um ranking de vendedores. Olha que legal. A gente mostra mais ou menos a galera do mesmo nicho que você, que tá próximo de você, ó. Aqui, ó. Os três melhores. A média de unidades vendidas. Dos cinco melhores. Média de faturamento. Dos dez melhores. Dos vinte melhores. E aí, por exemplo, mostra os maiores, ó. D.D. Máquinas, Palácio da Ferramenta, Esmafer, Casa das Serras, Dutra, Esmafer de novo, J.Nacal. Eu devia que a Ferramix tava no meio dessa galera aqui. Destaque, Anguera. Tava no meio dessa galera aqui, ó. Ou não, né? Eu acho que tava abaixo deles, ó. O povo subiu muito. A Anguera tá vendendo um milhão só no mercado livre. Então, aqui, ó. O faturamento médio de quem tá vendendo mais de ferramenta é doze milhões. A distribuição aí de preços, olha só, tá bem equilibrado, né? Tem realmente ferramenta, tem produto, tudo quanto é ticket. Cara, esse aqui é muito legal. Muito legal mesmo. Vamos pegar uma outra categoria aqui pra mostrar pra vocês? Porque eu fiquei até curioso pra gente ver a diferença. Vamos ver em calçados, roupas e bolsas. Tem muita gente que segue o canal que tá nesse lixo aqui, ó. Resumo. Tem uma quantidade um pouquinho maior de usado. Prêmio, muito prêmio. Vamos ver aqui como é que é. As mais vendidas aí é outro nível, né? Mais de cinco mil. Só desse kit, três calças jeans aqui. Jesus, kit dez calcinhas. Mais de cinco mil também. Ai, são os maiores vendedores, ó. Engraçado que ele não me mostra aqui, ó. Como eu não tenho coisa muito no lixo, ele não mostra muito, não. Tudo mais de cinquenta mil, tá vendo? Ele não me mostra o detalhe igual do outro. Olha como é que a distribuição de PC é diferente de ferramentas. Muita coisa baratinha. Essa faixa aqui quase não tem nada e depois fica mais ou menos estável. Vamos, engraçado, ele não me mostra o faturamento dos caras que não são do meu nicho. Mas esse cara tem um ano só vendendo no mercado livre. Olha isso, gente. Como é que dá pra crescer rápido. Esse cara só tem um ano vendendo no mercado livre. Ele tem, nos últimos sessenta dias, quase duzentas mil vendas. Duzentas mil vendas em sessenta dias. Três mil e trezentas vendas mais ou menos por dia. Cem mil vendas por mês, três mil e trezentas por dia. Três mil vendas por dia. Tem que ter uma equipe pra embalar isso, hein? Puta merda. Vamos ver os mais... Ah, ele tá no full, né? Então é o mercado livre que se vira pra embalar isso. Tá tudo no full. Tudo dele tá no full, olha só, gente. Tudo tá no full. Então ele não tem trabalho pra embalar, que é o mercado livre que embala pra ele. É. Todos os produtos dele tão no full. Legal. Legal. E aí vocês entram aí e brinquem no seu nicho de mercado, que é bem interessante isso aqui. Eu ainda vou mexer mais e talvez mostrar mais curiosidades pra você no próximo vídeo, que eu vou falar se eu vou ficar com esse tema ou não. Outra coisa legal, publicações. Aí demora um pouquinho pra ele obter as publicações. E olha que eu tenho que pôr canúncio, hein? Aí, isso aqui é uma ferramenta bem interessante, talvez seja uma dessas que eu use mais. Fora ficar com inveja do cara que vende 10 milhões por mês. 12 milhões, né? É. Só no mercado livre. Em uma conta. Vou clicar aqui, por exemplo, no gabarito de cavilhas. Aí ele dá informação aqui tudo do meu produto, patati, patatau. Mostra o faturamento, olha aqui como é que eu tava vendendo, depois eu parei, depois eu voltei. Visitas, perguntas, se teve pergunta. E aí a parte interessante que eu acho é essa aqui, ó. Posicionamento. Ele te mostra por palavra-chave qual a sua posição. Então eu já até fiz um teste que coloquei algumas aqui, ó. Por exemplo, de gabarito. A única coisa que eu não gostei muito é que essa posição mais de 50. Ele não fala qual que é a sua posição mesmo. Se você não tiver na primeira página, que são os 50 primeiros resultados, ele não te fala qual lugar que você tá pra você ir, sei lá, vendo se você tá melhorando e tudo. Mas enfim. Então pra essa palavra-chave, por exemplo, gabarito, chave, eu tô em segundo lugar. Aí se eu clicar aqui, ó, ele fala quem que é o primeiro, que é a chave oficial que é o Pedrinho, que eu falei que eu tô acompanhando ele. A gente mesmo tá tendo vendendo mais barato que ele, ó, pra você ver que nem tudo é preço. Nós tão vendendo mais barato que ele, e nós tamo... Eles venderam 424, nós só vendemos 56, né, e eles tão posicionado primeiro. A mesma coisa nesse aqui. Ah, não, esse aqui é um kit que ele tem, que a gente não tem, que ele tá comparando. Aqui mostra a evolução, ó. Na verdade essa evolução não existe muito porque... Nós começamos aqui, né, ele já veio aqui porque ele não tava medindo 50 e veio pra cá. E aí pra cá da palavra-chave eu posso olhar isso, tá vendo, ó. Por exemplo, gabarito para cavilhas. Nós estamos no décimo quinto. Ele mostra quem tá imediatamente acima de você aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Olha só. Esse aqui, essa pessoa aqui, ó, tá vendendo mais caro que a gente. Só que ele tá no prêmio, nós estamos no clássico. E tá mais bem posicionado. Aí aqui, ó, acho que ele pode ir andando até a gente ver quem são os primeiros, ó. Então é uma ferramenta bem legal. A única coisa que eu não gostei é que eu queria saber a evolução mesmo se fosse acima dos 50, né. Isso aqui eu acho que essa ferramenta falta. Pois é, sei lá, tô 500, mas, sei lá, tô ganhando 10 posições a cada dia. Então seria uma coisa interessante avaliar, mas parece que aqui, a não ser que eu descubra um jeito ainda, parece que você não consegue ver se você não tiver entre os 50 primeiros. Um ponto negativo aí pra ferramenta. Então, assim, isso aqui eu achei bem legal, tá? Então você consegue saber, isso aqui, esses são os produtos, ó, são os que eu já testei, tá vendo? Você vai testando e ele vai deixando aqui salvo pra você acompanhar. Então, por exemplo, retífica. Pra palavra micro-retífica, nós estamos fora da primeira página. Mas pra micro-retífica chave, nós estamos em décimo segundo. Tá? Eu fui fazendo uns testes aqui, essa pistola de pintura aqui. Pra pistola de pintura, eu tô fora. Mas se o cara procurar pistola de pintura dois bicos, eu tô em décimo sexto. Pistola de produto profissional, eu tenho 44. Tá? Ele vai te mostrar a evolução disso, do posicionamento aqui, ó. Como eu só tenho um dia de teste, meu gráfico vai ficar estranho e esquisito, né? Eu acho que com o tempo, quando eu mostrar daqui a um mês, a gente vai conseguir ver do jeito bem mais legal. É te mostrando quem tá na sua frente. Pra essa palavra-chave, né? Porque tudo é em função da palavra-chave. O que mais que essa ferramenta faz? Compradores. Aqui ele puxa os dados do comprador. Você pode... Enfim. Isso aqui pra quem usa um RP não tem função. Vendas. É a mesma coisa também que ele te mostra. Eu acho que você pode até subir aqui, ó. Adicionar dados fiscais e tudo. Mas pra quem usa o Bling ou outro RP não... Não justifica usar isso aqui. Aliás, é melhor não usar. Na aba de perguntas, ele te mostra aqui aquele gráficozinho, tá vendo? O que é legal é que você pode fazer uma assinatura pra você responder. Uma saudação inicial. Uma assinatura. Então as suas respostas vão ficar bem mais completas. Tá? Esse aqui eu acho que é uma das coisas... Inclusive o Gabriel falou que o que ele usa é esse aqui. Porque você pode integrar várias contas aqui do Mercado Livre e responder todas num lugar só. Só que como é que você vai fazer? Você vai ter que fazer uma conta pra cada um. E aí numa das contas, sei lá, a conta mãe, você vem e puxa as outras contas também pra ela, tá? Eu não vou fazer isso porque a outra conta que a gente tem no Mercado Livre daqui a poucos dias ela vai pro saco porque obrigaram ela ir pro PJ. Então eu não vou nem perder meu tempo fazendo isso. Então você pode colocar a resposta automática. Eu não recomendo muito usar a resposta automática, tá? Mas aí você pode fazer algumas aqui. Porque às vezes o cara pergunta o valor do envio, mas pergunta outra coisa junto. E as pessoas não gostam de ser atendido por robô, né? Então só, sei lá, eu faço isso aqui de hobby, eu só posso responder sábado e domingo. Aí é melhor você configurar a resposta automática, tá? Aqui mostra o histórico de perguntas. A gente mostra a respondida por fora do Real Trend, respondida por fora, tararau. Tá? As pendentes. Você pode ativar as respostas automáticas igual eu falei. Tem a sua dação inicial, tem a assinatura. Tá vendo? Tem questão de respostas rápidas, tá vendo? Quando você estiver respondendo a pergunta, digite o arroba para abrir uma lista de quantas suas respostas rápidas. Quer inserir o link? Digite tal para buscá-la e insira a sua direção. Então assim, facilita também achar os produtos, né? Para você colocar. Isso aqui é legal se você colocar o arroba comprador na sua saudação. Ele puxa o arroba comprador. Isso aqui é muito importante, eu gosto muito de colocar quem está fazendo a pergunta. Porque se você precisar depois ver o histórico, entender o que você negociou, fica mais fácil de você achar, senão não aparece o nome da pessoa. Aqui também outra coisa que ele faz, manda mensagem automática. Então pode mandar quando o comprador realizar a compra, quando o produto estiver em trânsito e quando o produto estiver entregue. Você pode mandar uma mensagem para o cliente aqui já automática. Isso é legal, dependendo também, é legal usar. Publicador massivo para mandar produto, eu não recomendo. Eu recomendo usar o seu RP, o Bling ou qual seja o RP que você usa. Aqui tem a parte de atributos, que ele puxa seus produtos para você preencher os atributos faltantes. Esse aqui eu não sei porque alguém usaria aqui e não usaria direto no Mercado Livre. Depois eu vou dar uma olhada melhor também. Às vezes tem alguma função que eu ainda não descobri. Isso é para bloquear aqui cliente também. Está vendo? Com algum comprador para te perguntar e bloquear. Aqui tem o botãozinho de suporte. Sei não, hein? Está espanhol, estranho aqui. Mas enfim, tem aqui. E basicamente são esses aí os recursos que a gente tem. Publicações, compradores. É, eu acho que eu já mostrei tudo aí para vocês. Eu acho que é um sisteminha legal, dependendo, vale a pena usar sim. Não sei se, principalmente essa parte de resposta, que eu acho que é uma coisa que você vai usar por muito tempo. E análise, a mesma coisa que você vai ficar o dia inteiro analisando, mas eu acho que te ajuda bem. Você vê quem está na sua frente, o título, as fotos de quem está na sua frente, o preço, o que eles estão usando. Então, até para procurar produtos também para vender, eu acho que é uma ferramenta legal. Ver o que os outros estão vendendo, por quanto, quem está bem posicionado, quem não está. Então, a princípio eu recomendo. Eu volto em 30 dias para dar o meu veredito final, para mostrar alguma outra função que eu tenho aprendido. O que eu estou usando, o que eu estou achando que não vale a pena. E, basicamente, é isso. Mas eu recomendo que todo mundo faça esse teste aí, gratuito, de 30 dias. Porque é bem legal, nem seja para você ir brincando aqui, ver quantos seus concorrentes estão vendendo, o que eles estão vendendo e tudo. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê o joinha aí para fortalecer. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.